Visitante, sois bem-vindo, visitante, sois bem-vindo, a ADCEP te ama, a ADCEP está contigo, visitante, sois bem-vindo, no samba, no samba, visitante, sois bem-vindo, e o visitante, sois bem-vindo, a ADCEP te ama, a ADCEP está contigo, visitante, sois bem-vindo, no reggae, no reggae, visitante, sois bem-vindo, visitante, sois bem-vindo, a ADCEP te ama, a ADCEP está contigo, visitante, sois bem-vindo, no arrocha, visitante, sois bem-vindo, visitante, sois bem-vindo, que é isso, a ADCEP te ama, a ADCEP está contigo, visitante, sois bem-vindo, sois bem-vindo, sois bem-vindo, sois bem-vindo, sois bem-vindo, tu és bem-vindo, sois 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 bem-